Essa brincadeira aqui, gente, é uma loucura. Muita gente, muita coisa, muitas partes de uma história de um pouquinho mais de 40 anos de música. Então a gente vai seguir uma ordem mais ou menos cronológica dessas pessoas, desses artistas, desses parceiros que fazem parte da história musical de mamãe. Então a gente vai começar aqui do começo, da casa, da família. Boa noite, gente. Vou prestar uma homenagem à minha maninha. Conheço desde sempre, fazendo som com ela. Alzira, a gente vai abrir o show aqui com uma música. Alô? Você quer mais um pouco de voz? Um pouquinho mais de voz, né? Mas na hora que eu vou cantar. Um grauzinho dessa voz, Cabe, por favor. Então quando mamãe nasceu, já tinha Sérgio e já tinha Tetê. Já tinha ele. E ela era pequenininha, gente. Nasceu de 7 meses, tinha um cabelo aqui. Toda bonequinha, adorava as calcinhas. Calcinha de babado, né? De babadinho. E aí ela sempre foi a minha bonequinha, né? Em 3 anos já cuidava dessa bonequinha. E depois, mais tarde, a gente começou a fazer um som. E Sérgio, que é o nosso voz de veludo, voz de veludo da família, ele tá totalmente afônico. Oi. Foi o Arrigo que acabou com sua voz. Não foi, tio? Só pode ser. E, então, eu vou ter que fazer aqui um... o papel da voz dele. Isso. Dá pra fazer uma verdade. Faltar de palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada, na longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu morro sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Que implora por teu carinho só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou. Que logo morreu nessa solidão. Sem ter alegria o que me alivia são meus tristesais. São cantos de dor que nos olhos caem. É porque pensei que eu tanto amei, não verei jamais. E aí Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá da canvara. Você tá andando, né? Depois dessa, a gente fez cabelos e pedos. É o nosso negócio. Luz! Luz marina! Eu não quero grilos, Jardimus no campo. Luz! Gosto dessa paz, Acelerada Parece sentir Sede pela minha chuva Pela sua vida Pela nossa terra Molhada De chuva Cheia de vida Molhada De chuva Cheia de vida Não quero laços em nós Já tenho os seus cabelos Não quero laços em nós Já tenho os seus cabelos E pelos Cabelos E pelos Cabelos E pelos Cabelos E pelos Cabelos 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 Cabelos